Música Programa Cavalos Emergência Garanhão chega com dores abdominais e equipe veterinária não perde tempo Então a gente optou inclusive antes mesmo de aplicar medicações analgésicas que a gente fizesse a sondagem nasogástica e drenar todo esse líquido que tinha dentro do estômago e saiu uma quantidade bem considerada A gente acompanha todo o atendimento do cavalo e conta como essa história terminou Música O Nildo Moraes, considerado lenda viva do tambor no Brasil, mostra como faz a base dos seus cavalos O movimento de espiral é bem legal para você treinar os cavalos Você consegue fazer um circo maior e um circo menor com o cavalo fazendo a mesma força na mesma posição É, eu só levo a perna aqui, levo a minha mão um pouquinho para fora Ela vai aumentar, ela vai abrir No Paraná, os preparativos para os 40 anos da Fazenda Rosal do Cruzeiro no Cavalo Criolo Na oferta, o embrião de noite adentro da Vendramin, finalista da Expo Inter, com o Vasco Vale 4 Chega a 53% dentro da Malada Rosal, os animais são pontuados Nos animais que foram usados fora, com idade de pontuação, 34% E eu não conheço nenhum outro cavalo que faça essa pontuação E vocês sabiam que pele de peixe tem ótimos resultados na recuperação de queimaduras tanto em humanos quanto em animais? Pois é, as bandagens de tilapia estão sendo usadas na recuperação dos cavalos que perderam até 40% da pele durante as enchentes no sul Em seguida, eu te mostro tudo, mas antes... E aí Algo 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 Legenda Adriana Zanotto Há poucos dias, seu Vladimir levou um susto. O cavalo mimoso de cavalgada começou a passar mal. Sempre fala que a resolução da síndrome cólica é sempre associada ao tempo. Então, quanto antes esse proprietário identificar esse desconforto e chamar um veterinário para fazer o atendimento a campo, caso não tenha resolução, fazer esse encaminhamento ao hospital mais próximo é o melhor possível. O cavalo fica hotelado, fica em uma hotelaria, tem pasto só para ele, tem cocheira só para ele, tem um cuidado muito especial até pela idade. E aí ele começou a apresentar um desconforto, o caseiro nos chamou, que ele estava com reação de dor. Então, ontem tentamos internamente com duas veterinárias definir o que era, mas não tendo solução, ele continuou com esse desconforto e resolvemos trazer então até aqui a clínica Guadalupe. Fizemos exame de sangue para ver qual a situação, ele se mantinha um pouco desidratado, em seguida ele já vai para a fluidoterapia. Na ultrassonografia a gente viu que esse estômago que ele vinha com um aumento de volume muito grande e essa distensão causa muita dor. Então a gente optou, inclusive, antes mesmo de aplicar medicações analgésicas, que a gente fizesse a sondagem nasogástica, que já tinha sido feita a campo, para a gente ter certeza absoluta e sondar e drenar todo esse líquido que tinha dentro do estômago. Isso aí é uma quantidade bem considerada. Se a gente pensar no tamanho de um estômago, a gente tirou praticamente 13 litros de líquido e isso para o estômago de um cavalo crioulo é bem razoável. Existem casos, inclusive, que há ruptura estomacal. São casos bem mais extremos, obviamente, mas pode acontecer. Ele é um cavalo de 23 anos e tem 15 anos que está comigo. É meu parceiro de cavalgada e da vida toda. A gente precisa entender o contexto que esse animal está passando, por ter sido transportado até aqui, por estar apresentando um desconforto, por estar em um lugar novo que tem outros animais. Então o gesto, enfim, o carinho, eu acho que é mais na ideia de transmitir essa energia de segurança e tranquilidade para o paciente durante um procedimento que é um pouco mais invasivo do que o manejo geral dele. Essa drenagem deve ser feita até para a gente acompanhar o quanto está produzindo de líquido e esse é um parâmetro que a gente usa para ver como está evoluindo a doença. Se está melhorando, se está piorando, se a medicação está fazendo efeito ou não. E aí a gente toma outras condutas terapêuticas, digamos assim. Para descartar a suspeita de obstrução por pedra e enterolitise ou areia, que é sablose, é feito um raio-x. Com o exame, as suspeitas caem por terra. Vai dar certo, ele é um cavalo muito forte, vai dar certo. E a clínica aqui é muito especializada e a gente não mede esforços para que ele fique bem e saia bem daqui, né? E vai ficar, vai ficar bem. Então a gente manteve aí para mais um dia, um dia e meio, controlando e retirando esse líquido de duas em duas horas. E aí sim a gente conseguiu dar alta para ele no segundo dia, as medicações andaram super bem. Coisa boa, né? Que deu tudo certo com o capta de São Bibiano. E ele está são e salvo, pronto para desfrutar da aposentadoria merecida. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e quem sabe um campeão. Alimentar é acima de tudo um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra. Alimento com carinho. Contagem regressiva para a quarta edição do leilão virtual Parceiros de Campo. Vai ser dia 10 de julho, próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, pelo YouTube do programa Cavalos. Na oferta, um time importante de animais domados. Destaque para a onda do Rincão da Palma. Essa gachada, filha do freio de ouro e registro de mérito, feriado de Santa Ediviges. Sem falar da cota de 5% de índio valente de Santa Ediviges, que traz o freio de ouro BT Balconeiro na linha alta e na linha materna chega ao argentino tanido redoblado. Morfologia e função nesse garanhão. Mais informações pela Boqueirão Remates. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Programa Cavalos Eu não digo que eles são só companheiros de trabalho, mas eles são a essência dos nossos momentos de lazer. A criação de crioulos da Fazenda Rosal do Cruzeiro teve início 40 anos atrás. Primeiramente, é aquele momento de pioneirismo, né? É onde um criador vislumbra uma raça, vislumbra uma criação, investe na genética. O segundo momento é esse que a gente se encontra, né? É onde você já tem uma genética, onde você já tem seus critérios e é onde você começa a selecionar para mostrar a sua identidade dentro de um criatório. Desde 2010, a Dias assumiu as rédeas da criação de crioulos. Por ser muito competitivo sempre, venho com o anseio de participar das exposições morfológicas. Então aí eu acredito que se define a grande competitividade que a gente tem hoje, foi nesse segundo período. Nos últimos 4 anos, a cabanha garantiu vaga para a Expo Inter com animais da marca. Todos compartilhamos da mesma expectativa e apreensão. Que é o grande palco, o grande objetivo morfológico nosso do ano. É muito bem feito o trabalho dele. Ele tem um conhecimento de causa, um conhecimento de acasalamento que eu diria que é impressionante. Na Rosal do Cruzeiro, a escolha das mães é prioridade. Alegria segunda do Rosal é a grande matriarca da criação. Hoje o seu pedigre está em, no mínimo, 30% da manada atual, com o maior êxito nesse quesito morfoluncional que a gente tanto busca. A manada é grande, não. A manada é bem pequena. Mas toda ela dá. Ele é muito bem feito o acasalamento, é muito bem feito a condução dela. Para trabalhar na manada, a escolha por Basco Vale 4, um filho do freio de bronze, BT Aragano. Esse cavalo hoje nos proporciona competir nos mais altos níveis da morfologia. O percentual de acerto que ele tem fazendo ponto é uma coisa impressionante. O Garanhão já produziu várias finalistas da Expo Inter. Chega a 53% dentro da manada do Rosal, os animais são pontuados. Nos animais que foram usados fora, com idade de pontuação, 34%. Eu não conheço nenhum outro cavalo que faça essa pontuação. Vale 4 produziu o Percanta do Rosal, síntese desses 40 anos de criação. Multicampeã Incentivo, grande campeã e melhor exemplar da raça no Marcas do Paraná e na Passaporte de Rolante. Para mim, talvez tenha sido o bicho mais importante, mais bonito, mais bem conformado que a Rosalda Cruzeiro produziu até hoje. Essa água mãe da Percanta, uma gachada, a origem do Aldo Vendamim, é simplesmente maravilhosa. E aí, com o Vale 4, casou exatamente do jeito que o Sadi pensou que tinha que ser o acasalamento. Percanta é resultado de uma parceria que deu certo. O Sadi é um cara estudioso de pedigria, um cara estudioso de origens e conhece muito em termos de cruzamento. Ele sempre esteve de olho ali em cima do Macanudo, em cima do Pandemônio, em cima de um trabalho que é bem feito pela Vendamim. e surgiu a oportunidade dessas éguas irem para lá e ele fazer esses acasalamentos que ele queira fazer, tanto com as éguas dele como usar o cavalo dele com as éguas da Vendamim. E isso eu acho que está provando que deu certo. Haja vista todos os animais que já estão premiando e que vão aparecer aí no nosso leilão do dia 7. O evento é comemorativo dos 40 anos de criação da Fazenda Rosaldo Cruzeiro. Na oferta, o Embrião de Noite a Dentro da Vendamim, finalista da Expo Inter, com o Basco Vale 4, mesmo cruzamento que produziu o Percanta que acabamos de mostrar. Temos também o Embrião de Odalisca do Rosal, bifinalista da Expo Inter, com o bicampeão de Palermo, Deloeste Mutante. E a Barriga de Hortência do Rosal, que traz na linha baixa Alto Astral de Santedviges, pai da grande campeã da Expo Inter, Marconi Índia. Maragata do Rosal traz o cruzamento de Vale 4 com a Alegria Segunda do Rosal, o Garanhão-Chefe com a Matriarca da Cabanha. Ponta Fina do Rosal e Preciosa do Rosal estão em uma venda vertical. As duas são filhas de Basco Vale 4. O direito de uso do Garanhão-Chefe da Cabanha também faz parte da oferta. Você está convidado no dia 7 de julho, domingo, 19 horas, para o nosso leilão, 40 anos de criação do cavalo crioulo da fazenda Rosal do Cruzeiro. Transmissão do programa Cavalos. Assistam lá. De Porto Alegre a São Paulo, duas horas de voo. Um pouco de estrada e aqui estamos, em meio a lavouras de café, no interior do município de Santo Antônio de Posse. E foi nesta área de 12 alqueires que o mineiro Ronildo Moraes escolheu para fixar raízes, montar seu rancho, hoje com 90 cavalos em treinamento. Para ser uma equipe boa, o pessoal que trabalha com cavalo e gosta de cavalo, eu também moro aqui no rancho e eu acompanho de perto. O Rancho Moraes conta com pista oficial, 15 piquetes onde os cavalos se revezam, cocheiras abertas para aqueles que estão se adaptando ao estabilamento e cinco pavilhões de alvenaria, uma estrutura funcional pensada para o bem-estar dos cavalos. Com compromisso e tanto, né? Tem animais do Brasil inteiro aqui treinando com a gente. Um exemplo é Invicta, égua do Rancho Tavares, hoje a mais rápida do mundo. Ela é exagerada em tudo que ela faz. Corre acima do normal, ela vira além do normal. Tem que ter as perninhas finas para conseguir ficar em cima dela. Eu montei muitos, muitos animais muito bons, mas eu acho que ela superou tudo. Eu tenho gratidão pelo Rancho Tavares, pela família que disponibiliza ela para eu competir. Flavinha não só apresenta a Invicta, como é responsável por manter o seu condicionamento. Ela galopa essa égua, trota, e eu pego, dou uma checada. Ele sabe de um jeitinho dele, sabe? Você não tem nem como copiar o que ele faz, porque ele tem um jeito que é dele de treinar o cavalo. Ele que conquistou tudo o que podia se imaginar, né? Potro do Futuro, Congresso Nacional. A gente pode dizer que 30 anos de uma carreira de muito sucesso. Assim, eu ganhei o que tinha na época para que eu podia ganhar, né? Dois Potros do Futuro, Campeonato Nacional, Congresso, Copa dos Campeões. Na hora da apresentação, tu costumava ficar nervoso, tu sempre foi um cara tranquilo, como é que tu administrava o dia? Eu ainda sou um cara muito agitado, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto das coisas mais rápidas e tal. E na minha apresentação, eu tinha o foco de ganhar, eu queria ganhar. Mas eu me preparava antes, meus carros estavam na mão e eu ia para a prova para tirar tudo deles. Geralmente, eu chego nos lugares e as pessoas falam, ah, o Ronildo, ah, você é o filho do... Como é que é o seu nome? Ronildinho, ah, você é o filho do Ronildo? Então, ele é bastante conhecido no meio equestre e é uma referência. É, o meu pai, ele dificultou um pouco as coisas para nós, porque ele foi tão bom no que ele fez, que para que a gente consiga chegar perto do que ele fez, ficou muito difícil, né? Na verdade, um cavalo, quando ele está pronto, a gente preocupa só de guiar ele nos pontos de virada, porque ele vai estar na mão, ele vai estar te obedecendo, então você só leva ele até os pontos e dá um sinalzinho para mostrar para ele. Aí você pode entrar que vai sair sem derrubar e vai sair fazendo força. Se você tiver que ajudar na entrada, ajudar na saída, seu cavalo não está preparado, não está um cavalo que eu gostaria de montar, não. Para mim, na história do cavalo, ele foi o cara mais completo. Tanto na vida como com o cavalo. Aprendi tudo com ele. É o cara que ganhou, que treinou, que construiu, porque a gente consegue, conhece muitas pessoas que ganharam muito, mas de repente não seguiu, né? A família não conseguiu dar continuidade. Então eu costumo falar, algumas pessoas falam, ah, para você é fácil, é filho do Ronildo. Eu acho que não, acho que ficou difícil, porque a gente tem um negócio assim que, pô, o cara é filho do Ronildo e de repente não está indo tão bem, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de rédeas quando eu comecei. Isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi a controlar o corpo do cavalo. A gente precisa que o cavalo acompanhe a mão, bem a mão da gente no círculo, fazendo um círculo perfeito. tendo o controle da frente dele, tendo o controle do meio dele, aqui. A letra eu encosto a rédea e a minha perna do mesmo lado. Controle do meio, eu mantenho a minha perna. É o cavalo que tem que virar com o posterior de baixo, da massa, fazendo força, correndo alinhado. E a gente precisa do cavalo estar entre as pernas e as mãos. Tem muita paciência para mexer com os animais, sabe? E, para mim, ele é o melhor que já existiu. Ele sabe tudo. eu comecei com ele. Na verdade, quando o Mangá Larga, não. Mas os primeiros cavalos, quarto de milha que meu pai comprou para mim, na verdade, o segundo foi com ele. E a partir daí, eu já fazia curso com ele sempre, direto, eu fazia curso com ele. E a gente ia nas competições, ele montava meus cavalos para mim. E aí, a nossa amizade continuou até hoje. Hoje, ele também treina os cavalos que eu corro. E acabei casando com o filho dele. Eu estou no círculo para a direita. Aí, se eu perceber que a minha égua está entrando no círculo, eu levo ela para fora com a minha rédea e perna. Aí, eu estou tendo o controle do ombro do cavalo, da paleta. Se eu sinto que ela está vindo com o meio dela na minha perna, eu levo ela toda para fora, cruzando. Usando a rédea de dentro e perna de dentro. Aí, se eu sentir que ela está atrasando um pouco a garupa, para me fazer ela levar o pé mais debaixo do corpo, eu paro a minha mão, levo a perna um pouco atrás e faço ela tirar a garupa. E sempre, sempre com o movimento para frente. O cavalo nunca der para perder o movimento para frente. Até que vai chegar uma hora que eu vou parar a minha mão aqui e ela vai continuar nesse círculo sem cair, sem sair do círculo com o movimento para frente. Tem que ter uma leitura do treinamento e fazer uma base bem feita. Você tem que ensinar de um lado e ensinar do outro. Geralmente, quando você começa um cavalo, ele vai estar caído para um lado com o ombro e a garupa vai estar ao contrário, ele vai estar com o corpo desalinhado. A maioria dos cavalos, quando você inicia, ele vai estar desalinhado. O seu trabalho é fazer ele alinhar, ficar dentro da rédea. Quem sabe, sabe. Ronildo Moraes ganhou tudo o que tinha direito. Foi duas vezes campeão do potro do futuro, venceu o nacional, o congresso da BQM e por aí vai. Hoje, não compete mais. Se dedica, basicamente, ao treinamento de cavalos de alta performance. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente, vamos botar essa cavalhada pra correr. Rã, é no grupo Nissan Gala. Oferecimento Estância Aquaraci Excelência na criação e nas pistas Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul e Supra mais do que produtos resultados. Programa Cavalos A pele de tilápia inicialmente usada para tratamento de queimaduras em humanos tem mostrado ótimos resultados também em animais e por isso é um importante recurso aqui na clínica com os cavalos. Essas peles promovem uma proteção física e ao mesmo tempo elas são muito ricas em colágeno que é uma coisa que acelera a cicatrização dessas áreas que estão desprotegidas. A bandagem de tilápia melhora ainda a qualidade da cicatrização das feridas reduz também o risco de infecções além de diminuir a dor dos pacientes. O relato realmente é que a maior parte dolorosa é na troca de curativo possivelmente pela quantidade de receptores que a gente tem expostos naquela situação então quanto mais nós conseguíssemos obviamente com bom aspecto nas trocas de curativo que a gente conseguisse espaçar esse período para 24, 48, 72 horas. Então a gente tem vários benefícios do uso dessas terapias biológicas dessas peles na cicatrização desses animais. As bandagens de tilápia são liofilizadas ou seja passam por um processo de desidratação e esterilização por irradiação. Depois disso são embaladas a vácuo. E essa pele que nós estamos trabalhando desde 2018 que a pele liofilizada ela fica a temperatura ambiente e tem várias vantagens por não ter que se submeter à refrigeração podendo ficar até quatro anos em disponibilidade para o uso. Antes de serem usadas são hidratadas em soro fisiológico. E essas peles chegaram até nós de maneira como donativo como doação exatamente para a gente poder auxiliar esses animais da melhor maneira que a gente pode. Em um primeiro momento em contato com a doutora Rita Campbell que nos forneceu as peles de tilápia e pele de rã para utilizar nesses animais e depois ela conseguiu o contato da doutora Admar lá de Recife para fornecer mais peles já que ele tinha também uma grande experiência com a utilização dessas peles de ser humano. É um prazer muito grande para toda a nossa equipe participar dessas missões ajudar sejam pacientes humanos sejam animais com essas feridas diminuindo o sofrimento diminuindo o tempo de cicatrização e obviamente reduzindo os custos. São curativos que requerem muitas peles. Uma pata de um cavalo por exemplo é utilizado 20, 24 peles de animais uma pata então se tu for pensar que a gente tinha 44 patas para tratar no Brasil não tem produção suficiente de peles disponíveis para nós. O jeito então é diversificar a pele de tilápia é usada em uma pata em outras duas a med honey formada importada à base de mel em relação em relação ao mel medicinal é um mel a base leptosperno escopário um produto diferenciado no mercado porque ele inclusive ele tem um fator único de manuca que faz ele único que é a presença de metil gluxal um princípio ativo que traz muita segurança em relação à proliferação bacteriana que esse tipo de ferida produz e ele também cria um ambiente ótimo para ferida diferentemente do que a gente imagina a ferida não pode ficar seca principalmente este tipo de lesão então precisamos de uma ferida úmida um ph ácido e diversas outras características que esse produto realmente é capaz de oferecer também é importante nesse tipo de caso fazer a limpeza dessas feridas com um produto bastante neutro como por exemplo uma solução fisiológica e a limpeza de baixa fricção sem causar lesão maior ainda no tecido aquela região que tem mais enegrecida na ferida da mora a gente preferiu não mexer e ir tratando a região ao redor até ter o desprendimento desse tecido necrosado visto que ela já tem muita extensão de lesão então a gente acabaria lesionando ou reavivando aquele tecido que já está em fase de cicatização devido à extensão da lesão então a gente preferiu deixar e ir tratando a região ao torno em torno para poder cicatrizar de uma maneira mais suave vamos dizer assim a bandagem de tilápia é uma das terapias usadas pelos veterinários da clínica assim como a pomada Mad Honey a base de mel e as placas de hidrogel a cobertura completa do terceiro episódio Cavalo Sem Pele nas enchentes tu assiste no YouTube do programa Cavalos o programa de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido e gostado tanto quanto a gente não esquece de se inscrever no canal o programa Cavalos é super importante para a gente até mais oferecimento cabanha calabaça a sete gerações selecionando bons cavalos a Ciguar Rio Grande do Sul e Supra mais do que produtos resultados a Ciguar e 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 a Ciguar Instância Vendramim. Criação, seleção, com foco na competição. Palmeira, Paraná.